Música Também é para o Presidente, para o Presidente da Junta Nem que seja pelas almas, que é um homem de valor Dei-lhe uma salva de palmas Música Está tudo cumprimentado, está tudo cumprimentado Deixei isso para depois, no carro já vim sair E eu vi vacas e mil e bois E agora vou me entreter Pessoal com os dois Pessoal com os dois E eu os quero adorar Mas por potência que eu trago Eu deito os dois lá para o ar Eu sou um homem oportuno Se um dia chegar a Presidente Vou ser o maior gatuno Então tu queres apertar Que então tu queres apertar Se o alheira aperta desse lado Se o alheira aperta desse lado Porque eu vou apertar deste Que o meu lugar está ocupado Que ela só de estar ao nosso meio Já cheira a pito queimado Música Casatinho ou brilhante Casatinho ou brilhante E bem de fatio verde E bem de fatio verde É mais uma faneca Que hoje me vai cair na rede Música Se o pito está queimado Se o pito está queimado Olha já cantei na beira Música Olha já cantei na beira Eu vou lá na cor de bala Um dia me não me cheia Música E é tarde de brincadeira E é tarde de brincadeira Vamos animar o povo Música Vamos animar o povo Eu lhe orto para vossas caras E o mais velho Outro mais novo Mas nenhum já tem buraco Hoje aqui para me ensinar o fogo Música Porque este já não tem cheiro Porque este já não tem cheiro Que é isso que não está bem Música E é aqui este mais novo E eu vou envergonhar Porque este já não tem cheiro Este já não vai atinar Vai ser a Maria Celeste Que os dois vai ensinar Música Só podes estar a brincar Só podes estar a brincar Tu tens uma ideia gorda Tu tens uma ideia gorda Diz que eu não vou atinar Para mim vai ser uma gorda Bebo uma caneca de vinho E malho-te a noite toda E malho-te a noite toda Suelheira, meu amigo Suelheira, meu amigo Tu não deixes para depois Tu não deixes para depois Que ela venha revitada E dá que fazer aos dois Se precisares de ajuda Olha, olha, vê-se a olho nu Dormes tu com a celeste Saltas como o cão-gru Vai estar o suelheira a balançar E eu empurrar ao cu Para isso, homem, é isto Para isso, homem, é isto Mas olha, não sei, gestão, réus Olha, não sei, gestão, réus Que raia que eu ia meter Só se fosse um molho de pele Agora não tenho nada Agora não tenho nada Eu hei de te dar a prova Eu hei de te dar a prova Para que o som é vento suave E não parecesse um maio nova Mas a tiranha-reveiro Mas a tiranha-reveiro Eu não fico com ciúme Eu não fico com ciúme Quando era da tua idade Era uma fogueira do homem E agora começo eu E o cantar a desgarrada Mas vendo o que aconteceu E eu quero falar para os dois Se não falo, até morro Antes quero este cão mais velho E rejeito este cachorro Tu, Cris, estás a meu lado Mas que estás aqui à beira Ribeiro, estás a meu lado Também vai uma toada E ali para o senhor Machado E ali para o senhor Machado Tem talento e tem valor Que no rádio do senhor Machado E ele é um Paulo que torre E ele é um Paulo que torre Porque a tinta está no ar E pedia-vos, meus amigos Ai, essas palmas no ar Eu tenho de concordar Eu tenho de concordar Que Deus me dê paciência Que Deus me dê paciência Diz que tenho antena no ar Que Deus me dê paciência Olha, põe-lhe a mão na antena Vá apanhar a frequência Eu diz, tu tenho experiência Tu, cachorro, me chamaste Hoje nesta freguesia Aquela cachorro me chamou Vou-lhe tirar a mania Que eu, ao menos, tenho raça Tu és que é dela badia Tu ganha mais primatria Tu ganha mais primatria E não lhe chame escadela E não lhe chame escadela Olhando ali um cachorro Que não vira os olhos dela Agora é para o locutor Agora é para o locutor As palavras nunca são as mesmas As palavras nunca são as mesmas Cuidado, minha senhora Porque as mulheres são as mesmas Já é mais dos problemas Já é mais dos problemas Falando desse negócio Falando desse negócio Que ela pode-me evitar E até pedindo o divórcio Mas olha para a sua olheira Tu olha para a sua olheira Homem de instinto afirmado Olha como ele vem crescido Ele parece um deputado Mas isto cai-me para o lado E é de retos e corações Estamos no tempo ideal Que vem aí a vila e soia Eu não quero confusões Mas não te vais candidatar Mas para isso tens faleio Mas para isso tens faleio Esta também tem bem treto E hoje canta a nosso meio Olha não vasco a presidente Diga-te-nos para o mundo Senhor 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 presidente Desculpe Você é um homem de trabalho E trabalho tem alude E trabalhos tem alude No caminho da freguesia Tapou os buracos tuas Tapou os buracos tuas Quando morrer vai para o céu Se a sueste não se põe em cima E ainda vai tapar o teu Não me vou candidatar Não me vou candidatar Não me vou candidatar Nem é esse o meu critério Nem é esse o meu critério Presidente confendo eu Foi sempre um homem sério A quem ternou-me de dentro E se hoje já lhes é um mistério E a canta não me dedico A canta não me dedico Se ele roubasse o aluno De sentir-lhe estava mais rico Agora é minha princesa Agora é minha princesa Vou-te oferecer uma lembrança Vou-te oferecer uma lembrança Se eu fosse primeiro ministro Tua ministra Eu tenho as minhas heranças E eu tenho as minhas heranças E até brilho com o nosso solo E até brilho com o nosso solo Primeiro começam nos políticos Agora está no futebol Agora está no futebol São todos capitalistas Só espero que essa peste Ano bem após artista E eu senti uma tontura Quando olhei para o teu corpo E eu senti uma tontura E eu fiquei arrepiada Olha com a tua firmatura Olha tu se foste para a política Vais para a veia do ventura Vai para o seu cantatura Vai para o seu cantatura Oh meu povo do terreiro Oh meu povo do terreiro Vou para a veia do ventura E vais ser bom companheiro Porque eu vou para a polícia Porque isso é que dá dinheiro Mas não é presidente da junta Não é presidente da junta Eu no que digo não falho Eu no que digo não falho Na assembleia levam os milhões E este levam o trabalho Vamos falar de coisas sérias Vais dormir com a Celeste É para ver o que estudar Tu vais-te deitar com ela Ou na cama ou no sofá Abre as pernas à noite Só as feixes de manhã E para isso nos tocar E para isso nos tocar Mas tenho um forte argumento Mas tenho um forte argumento Era querer dormir comigo Olher a uma perda do tempo Até perdias tua fama Se viesse dormir comigo Até perdias tua fama E quando desces por ela Eram duas mulheres na cama Tu velho estou acabado Tu velho estou acabado Parece um pobre de pedir Parece um pobre de pedir O melhor de mim já passou O pior ainda está para mim O pior ainda está para mim E tomá-lo de pico amarelo O pior ainda está para mim Isto é para divertir Isto é para divertir Não vou armar confusão Podia dormir contigo E eu sei que não és por conta E és um homem educado Fazia de ti meu irmão Já que cão no mar de solas Já que cão no mar de solas Fiz um sinal da cruz Fiz um sinal da cruz Se dormisses na minha cama Eras o menino Jesus Me pede bem como te pus E eu nasci para a brincadeira Se eu dormisse com aquele velhote Malhava-nos a noite inteira Venha aqui à nossa beira Venha aqui à nossa beira Oh homem do bigodinho Tenho uma samarra às costas Eu vim aqui do baixo minho Olha bem para o seu bigode Que o homem bate certinho Vai-me emprestar o bigode Nem que seja um bocadinho Que ainda hoje me vai dar jeito Para lhe pulsar o passarinho O seu alheio diz que está velho O seu alheio diz que está velho A cantar a desgarrada A cantar a desgarrada É só para enganar a celeste Eu conheço-te camarada Tu há muito que estás morto Vou-lhe dar uma ripada Vou-lhe dar uma ripada Sua alheira, meu amigo Ela está aqui ao teu dispoio Para dar o corpo ao castigo Nunca irás nada comigo Nunca irás nada comigo Porque a mim tudo me falha Porque a mim tudo me falha Já sou um homem do duro Mas em tempo fui canalha Agora até por inário A louvor à procura de brilhar Eu já passo dos setenta Eu já passo dos setenta As coisas partem pro tudo As coisas partem pro tudo Já me começam a mangalhar Alguns órgãos cá do meu corpo Começam-me a estar a ver mal Até os ossos a doer E ainda mais qualquer coisa Que já lhe gostei Mas isso não posso crer E eu nisso não posso crer Espero que a fala repita E nem posso acreditar E ele diz que tem setenta O povo não vai acreditar Parece que tem cinquenta E aqui estou a reparar Estás-te a fazer demaisinho Para poderes avançar Olha aqui este mais novo Olha aqui este mais novo Ele só vive das relias Ele só vive das relias Mas se tu ficas comigo Tu vais gemer quinze dias E eu vou avançar o touro E eu vou avançar o touro Com o meu ar da piadinha Com o meu ar da piadinha Faço-lhe umas coceguinhas E depois dou-lhe um paginho Se ele ficar exaltado Vou-lhe assamar o focinho E mais devagarinho Tu fica como sua alheira Porque é isso que eu quero Porque é isso que eu quero E ele vai dormir contigo E eu não posso dormir contigo Que és tia da minha mulher Que és tia da minha mulher E nisso tenho alegria Fui casar à ponte da barca Com uma santa freguesia Mas a sobrinha já pariu Hoje vou empenhar a tia Se não me empenho, ai eu Se não me empenho, ai eu Se não tivesse a teoria Se não tivesse a teoria Se hoje se perde o respeito Não tô sobrinho com o meu ar da piadinha Eu ainda estou perfeito Eu ainda estou perfeito Não sou nenhuma pendiente Não sou nenhum aprendi E cheguei tanto a ajudar Até caio lá do funderista Espera mais um bocadinho Espera mais um bocadinho Quem abre no ramo o colho A ave do ramo o colho Se dormeces pouco e pouco a noite E já nunca irias outra coisa Tivemos de estar muito enganado Olhar bem no meu colho Tivemos de estar enganado Lembre-se de estar enganado Que eu cantava-te um poema E tu ficavas acordado Mas me empenhou a minha sobrinha Ai disse este anjinho Quais de parta meu rapaz Que tu fala mais pianinho Mas eu não sei se fosses tu Ou que foi o raio do vizinho Eu não tenho a certeza E eu não tenho a certeza Que eu não estava lá para ver Eu não estava lá para ver Mas isto é tudo a brincar São maneiras de saber Respeito à minha sobrinha O peito tem uma dor Só riscava o meu ribeiro E por ela tenho o amor Mas agora para você Venha cá para a minha beira Venha cá para a minha beira Por acaso não tenha medo Repara uma cantaleira Que você é tão jeitoso O flor da minha roseira Que a celeste é capaz Olha o que eu lhe vou contar De dar uma mama de fora E por uma hora a mamar Oh homem, deixe-se estar Oh homem, deixe-se estar Porque ela só tem o rinho Porque ela só tem o rinho Ela quer o pôr mamar Ai numa maminha E eu parece o que embarreiro Para mamar na cabritinha Mas ela tem as mamas secas Vai ter de mamar na minha Tu não venhas com o rinho Soalheira, meu amigo Não o tomes por desfeita Não o tornes por desfeita Porque eu vou mamar na esquerda E tu mamar na direita Para a coisa ficar bem feita Que eu não mato bem da moana E o homem dessa mar Mamar na parte de jorna Deixante, minha trampona Deixantíssima, minha patrona Olha de qualquer lugar Olha de qualquer lugar Ele vai mamar em vós Mas em mim não vai mamar Olha, meu pai já morreu Que Deus tem em bom lugar Mas o meu pai já morreu Mas o meu pai já morreu Tanto na esquerda ou na direita Olha aí no Manuel Vai mamar é o Ribeiro Vai mamar é o Ribeiro E vai ser como um botulhinho 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 Com muita sabedoria, vida é carvalho de rei, que eu tenho outra teoria, não penses que é celeste, que é uma bataria. E ao bailar de Deus do céu, e já olhei com o presidente, e ao bailar de Deus do céu, e agora estou a reparar, naquele senhor de chapéu, naquele senhor de chapéu, E que eu falo mesmo assim, mesmo com a idade que tenha, ele parece um manequim, isto está a chegar ao fim, isto está a chegar ao fim, O cabum não se vai zancar, de coisa na brincadeira, para o pessoal alegrar, e aqui para estas senhoras, eu sigo as mesmas linhas, já olhei para vocês, palmas para esta rainha. E para cantar aqui estou, e para cantar aqui estou, o homem do chapéu preso, ela para si já olhou, E ela ficou engraçado, o homem do chapéu preto, que apesar da idade, nunca falho ao que prometo, se ele cai em cima de ti, com tu, meu, sem conseguir. E eu tirá-te ali para as senhoras, virá-te ali para as senhoras, elas são primeiras damas, Eu já olhei por ti abaixo, onde o raio é que tem de mamas, onde o raio é que tem de mamas, eu vim para me divertir, olhando a cabeça aos pés, parece uma tábua de morrer. Mas isto é para seguir, mas isto é para seguir, e olha-se a um prazer patrón, olha-se a um prazer patrón, comece-me a admitir, porque tu estás muito, muito, cara. E ele vai subir ao trono, e ele vai subir ao trono, se é isso que tu queres, que a minha já me chamava, se é isso que tu preferes, eu agora pedi a palmas para todas as mulheres. E hoje em dia o nosso nome, e hoje em dia o nosso nome, tereis que me aceitar, porque as mulheres são princesas, e o povo vai meditar, e elas vão direitos ao céu, só para os homens adorarem. E eu sou da ponte da barca, e eu nasci num arco do vinho, e eu sou da ponte da barca, e a mulher é coisa doce, mas o homem é peste fraca. Vai para o raio que te parta, vai para o raio que te parta, tu cais num poço sem fundo. Tu cais num poço sem fundo, mas por acaso é verdade, as mulheres são a melhor coisa do mundo. As mulheres antigamente, tu bem sabes, sua alheira, fossem novas, fossem velhas. Fossem novas, fossem velhas, como era tradição, tinham brincos nas orelhas, mas agora as raparigas, são mais levadas da breca. Metem brincos no nariz, até os metem na testa, e no biquinho das mamas, que eu não sei que ideia é esta. Outras metem no umbigo, e até na peseira. Todos os homens são bons, todos os homens são bons, todos os homens são bons, se eu sou, és avaliado. Se eu sou, és avaliado, se tens tanta queixa deles, para que te quisesses casado. Se eu sou, és avaliado, se tens tanta queixa de pagar, de dar carinho. Que raio é que vens fazer, pareces um chico fininho, que eu ia morrer redonda. Ai, tu cheiras tanto a vinho, ai, tu cheiras tanto a vinho, que eu não sei se estás por baixo. Se eu sou, és avaliado, se tens tanta queixa de pagar, de dar carinho, que eu não sei se estás por baixo. Se eu sou, és avaliado, se tens tanta queixa de pagar, de dar carinho, que eu não sei se estás por baixo. E nem, veja o vinho, veja o vinho, é vaca ali, é meu também. Espera aí, o que eu te digo, e me empresta atenção. Eu já vi a Gineiro que te levava para a prisão. Estavas ali com uma paz, andavas ao encontrão. Vai-te embora, meu amigo, tu pareces mais um tom. Agora esta é para ti, que a Celeste vai falar. Eu te vi ali na estrada, que o Gineiro era a lutar. E o teu amigo estava de pernas para o ar. Ai, a culpa não é tua, devagar, devagarinho. Ou foi do puto do cigarro, ou do garrafão de vinho. Mas aí, mais devagarinho, mas aí, mais devagarinho, vens em hora de muita sorte. Vens em hora de muita sorte, vim cantar à desgarrada, que eu sou das terras do norte, A sua alheira diz que não pode, Mas ainda te vai ir ao pacote. A barba vem a parada, A barba vem a parada, E o bonito penteado, E o bonito penteado, Gostar a ver-me numa estrada, E se o ia dar o resultado. Eu vim ao mundo para sofrer, Como sofreu-lhe nos Cristo, Mas é caso para dizer, Donde caralho veio isto. Dá-me cabo dos miolos, Pai nome de São Francisco, Dá-me cabo dos miolos, Ele penteou o cabelo, E eu só vim saltar piolhos. Ai, Jesus, vamos acabar, Mas eu já olhei para ti, É isto que o sábado dizia, Tu ainda não és feio, E tens um rico cabelo, Se não te meteres em maus caminhos, E ainda podes ir para modelo, Mas se te meteres na bebida, Vais passar por um camelo. Acaso tenho um amigo, Acaso tenho um amigo, Que me chama de ter um camelo. Sabe o que é que eu já lhe disse? Se não fosse a tua mulher, Essa aqui tem pelo, Mas eu dou uma tercina, D'arte e pó, Pátria, E com a minha irmã, Eu sou sábado, 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 Oh, homem, Tu vai-te embora, Eu não sei o que dizes tu, Ou alguém te foi ao fozinho, Ou alguém te foi ao fozinho, E o reio fica sem voz, E o reio fica sem voz, Ai, o reio está doente, O reio é que aconteceu, A este novo deficiente, Que certo, Apanhou quatro, Dois atrás e dois à frente, E até ficou todo contente, Olha, eu bem quero cantar, A ver de uma rapariga nova, À beira de uma rapariga nova, Mas olhai que ela cantar, Porque parece o Pedro a Brunho Rosa, Mas olha que é só na voz, Mas olha que é só na voz, Que eu nem queria dizer tanto, Porque nos tiques és parecido, Com o José Castelo Branco, Eu não queria dizer tanto, Eu não queria dizer tanto, Que a minha memória se abre, Não é o Pedro a Brunho Rosa, Parece mais é o de cabra, Mas olhe tinhaline deijo, Eu não queria dizer tanto, Mas olhei o mando em mim, Mas olhei o que 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 o mando em mim, Meu Deus até o depois, Adeus até o depois, Adeus até o depois, Eu do bom voo vou sair, Inte o tempo de convó-lo doido, Cuidou-te agora no debua saindo? Sudaneira vai ParkasarimPPar MEROCAMPARIMPAR Bank деньu doesse, O povo muito obrigado, e o povo muito obrigado, mas a cantar eu bem sei, Dei uma salva de palmas, para viva Carvalho de Rei. Tendo um mais velho ou mais novo, Tendo um mais velho ou mais novo, Todos têm os seus valores, E agora te a pedir, Ai palmas para os tocadores, E palmas para vocês, E palmas para vocês, Crianças e juventude, E a Celeste vai pedir, Para que Deus aqui ajude, Para que vos deem boa sorte, E também muita saúde. Eu ouvo a tua atitude, Olhei o cantador, já fugiu, Mas não armou confusão, Mas não armou confusão, Tua alheira, obrigado, Aperta-me a minha mão, Também deixo um forte abraço, A todos quantos cá estão, Disseste que era o Zé Cabra, Mas deve ser o Zé Cabra. Eu vou mandar um abraço, Eu vou mandar um abraço, Duma forma inteligente, Duma forma inteligente, E é pra si, meu caro amigo, Que é irmão do Presidente. E ele subiu bem a escala, E ele subiu bem a escala, Agora espero que ele não caia, Agora espero que ele não caia, E vai cantar duas cantinas, Eu sei que isto não vai na raia. Agora, minha flor, Esta aí é para a despedida, Agora, minha flor, Agora, minha flor, Olha, já chegou a hora, De um, dois, fazer amores. Tu não me encontras defeito, Olha bem por mim abaixo, Tu não me encontras defeito, Tu não me encontras defeito, Se eu te fizer um trabalho, Olha e há de ficar bem feito. Não te falto ao respeito, Não te falto ao respeito, De que és um bom camarada, Podemos fazer amor, Em cantigas à desgarrada. Venha cá, ó meu amigo, E ó meu nobre camarada, Trai uma salva de palmas, Minha gente abençoada. Se termina na minha mão, Pois fiquei na paz de Deus, Se termina na minha mão. A celeste vos deseja, Na vida tudo de bom. Toda a gente aqui é boa, Não há nenhum vagabundo, E então nós vamos pedir, Ai, a paz para todo o mundo, Ai, a paz para todo o mundo. Tenho que dar pianinho, Boa tarde meus amigos, A celeste leva ai um beijinho, Em cantigas à desgraça. Muito obrigado. Obrigada pessoal que está tudo a brincar e nada melhor para terminar em beleza do que cantar uma música que faz praxe do nosso espetáculo. E tem o título, oh linda, oh linda! Olha, vejo que vocês cantam bem. E vocês nada melhor para terminar em beleza, vocês são uma simpatia, que ao som destas belíssimas concertinas do Pereirinha e César Costa, vamos então toda a gente a cantar e para estas senhoras lindas, maravilhosas. Vamos lá. Um abraço! Um abraço! E dançar com o Daivar. 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 E se ficar de pau alto. Vocês ganham a noite inteira. E dançar com o Daivar. 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 Obrigado por vocês. Obrigado.